Olá, eu sou o Luiz e esse é o canal Mão no Livro. Hoje eu vou voltar aqui ao canal para falar, na verdade, responder a uma tag. Eu conheci um canal da Dora, chama Books and Movies, que é um canal de Portugal. Na minha pesquisa a respeito da última resenha que eu fiz do Ricardo Reis, o ano da morte de Ricardo Reis, evidentemente. E ela é muito bacana, eu gostei muito do canal, ela interage muito com as pessoas e responde. A gente trocou várias mensagens assim pelos comentários e eu gostei da tag dela porque ao invés de ser uma tag que fica ostentando algumas coisas, era uma tag bastante específica mesmo e eu achei legal responder. Falei para ela que iria responder, ela não tagueou ninguém, mas eu mandei uma mensagem para ela falando que eu me sentia tagueado e que eu iria responder e vou mandar para ela a indicação de que eu respondi. Então são seis perguntas, vamos à primeira. Ah, e é legal que, só uma informação, ela fala lá em Portugal, BookTube. Ah, eu adoro sotaque português, acho incrível. Então, o que é que um BookTube te trouxe de bom? O que ele me trouxe de bom e eu conheci esse tipo de canal há pouco tempo foi a quantidade de livros que eu ainda não li. A capacidade de, assim, a compreensão de que eu tenho uma vasta literatura ainda, tanto dos clássicos quanto de literatura nova. Então isso, para mim, foi muito legal. Eu conheci bastante canal de gente que teve as dificuldades que eu tive em alguns livros ou que teve a facilidade em alguns livros. Isso me veio como um hobby também. Eu estava tendo dificuldade por questões pessoais com leitura, com concentração, me ajudou bastante. Então eu acompanhava os canais e alguns, às vezes, até durante a madrugada. Eu ia dormir, não estava querendo ler e aí pegava lá e ficava assistindo alguns vídeos e tal. Alguns vídeos são mais curtos, outros são mais longos. Os que são mais longos, às vezes, me davam um pouco de sono, mas ajudava a dormir. Mas daí eu via de novo durante o dia se o vídeo era bom. A segunda pergunta. Quais são as tuas iniciativas preferidas no BookTube? Acho que ela quis dizer as iniciativas, o que a gente mais gosta, assim, né? O que a gente mais prefere, que foi o que eu observei das respostas dela. Ela dá umas respostas ótimas. Mas eu acho que o que eu gosto mesmo, quando eu vejo um vídeo de um BookTuber, leituras do mês me ajudam muito a ter interesse naqueles livros. As resenhas, eu acho muito importante fazer a resenha. E eu me lembro isso na época da faculdade e ainda no cursinho, da diferença entre resumo e resenha. E, às vezes, as pessoas fazem um resumo e não fazem uma resenha. Ou seja, tem que exprimir a sua opinião a respeito daquilo, criticar aquilo que você está vendo. E a gente tem que perder um pouco do medo. O YouTube é um lugar aberto de falar besteira, de falar bobagem. Assim, você pode falar muito bem. Eu, no meu último vídeo, falei que na baleia não me desceu do Mob Dick e posso, só lamento, né? Teve gente que gostou e beleza. Troféu e joinha aí. Vale a pena. A pessoa gostou, isso é ótimo. Ler um livro que a gente gosta, vale muito a pena. Gosto também das leituras em conjunto. Quando alguns fazem, vamos ler todo mundo junto, para a gente ver o que está acontecendo em cada capítulo. Eu gosto quando alguém tem uma obra muito longa e aí vai fazendo ou livro a livro, ou capítulo a capítulo. A Tati Feltrin fez de O Tempo e o Vento, fez do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Teve mais gente aí que eu não vou me lembrar que fez alguns da literatura, lendo Ulisses, por exemplo. Enfim, esses eu também gosto. Gosto de ver as maratonas. Eu acho divertido. Tem um, acho que chama Livrada, que eu gosto de acompanhar também. O que mais gostas num canal, o que mais gostas num canal. Como eu falei, eu gosto de ter resenha, de ter opinião também. Quando o cara, ou a menina, ou o rapaz, ou a moça fala, olha, esse livro é bom por causa disso, disse disso, eu pesquisei tal e tal coisa. Quando faz relação, eu gosto quando faz algumas comparações, informa textos de apoio, porque, assim, a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de canal e de vídeo não são especialistas. Então, beleza, vamos trocar informação. Se eu quiser a mais aprofundada, eu vou procurar uma aula de história da literatura. Então, quando dá opinião, bacana, legal, gostoso, dá opinião. Fala que gostou, é que não gostou. Qual o problema disso, né? Tem um medo de falar que não gostou de Ulisses, um medo de falar que não gostou de Dostoiévski, sabe? Não gostou, não gostou, ou adorou, né? Não tem problema algum quanto a isso. O que não gostas em um booktube? O que eu não gosto? Olha, eu não gosto quando é ostentação. Então, sabe quando tem aquelas fotinhas, assim, com um monte de livros, 700 livros, tal? E tudo bem ter um monte de livros, eu quero ter, a minha estante é pequena, tem algumas coisas aqui embaixo, eu quero ter uma biblioteca enorme e tal, mas para ler aqueles livros, mesmo que eu demore uma vida. E aí eu acompanho aquele canal e, assim, aí a resposta vem sempre assim, a pessoa fala, ah, eu recebi esse livro, seja da editora ou comprou, foi não sei, estou muito curioso para ler, blá 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 blá, estou muito curioso para ler, blá 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 blá, estou muito curioso para ler. Aí, firmeza, fala, vou acompanhar porque talvez seja, vou ver a resenha dessa pessoa, tal, ela fez esse propósito. Aí eu acompanho e não leu nada daquilo, assim, não leu aqueles livros, assim, e não deu nenhuma justificativa, do tipo, ó, eu perdi meu tempo, não tive tempo, tal. Isso me cansa um pouco, assim, eu acho chato. Então, esses book house, assim, alguns são bons, eu gosto, outros nem tanto. É, bookshelf tour, eu gosto porque eu vejo alguns que talvez eu não conheça, tal, mas às vezes é só ostentação. Assim como eu não gosto de funk e ostentação e não gosto de ostentação de bolsas da Louis Vuitton, eu não gosto de ostentação de livro. Eu acho que eles estão todos na mesma categoria. É legal ler, é importante ler, é importante ver filme, é gostoso, é prazeroso, mas deixe que você apreenda algo com aquilo. E mesmo que depois a gente tenha que voltar em algum momento. Existiu um escritor que tem um canal, o Henry Alfred Bugalho, eu sigo ele, ele é muito bom, adoro os vídeos dele. E ele estava falando outro dia num vídeo que ele tinha lido Madame Bovary e ele não se lembrava de absolutamente nada. Ó, um escritor estava dizendo que ele leu um livro importantíssimo e não se lembrava sequer da história, mas que depois ele leu e foi se lembrando. Então, isso eu acho que é legal, assim, se você ficar só mostrando um monte de livro, tal, ostentação, acho chato, tá? Não gosto, não. Eu acho que vale a pena mais você ler um livro sensacional no mês do que 130 em uma semana e que você só está mostrando pra todo mundo que leu. Ah, outra coisa que a Dora falou, que eu adorei, que ela falou dos booktubers brasileiros, no geral dos brasileiros, que é muito empiriquitado, assim, é um certo empiriquitamento. Então, é uma preocupação. Ela gosta das coisas mais naturais, assim. Então, é uma preocupação, tal. É legal ter uma abertura bonita, chama atenção. A gente tem que lembrar que esse veículo de comunicação é rápido. Não dá pra fazer um vídeo de duas horas e meia de duração só se for um filme, porque as pessoas não vão assistir, né? E eu percebo também que a preocupação é que assistam. Claro, eu estou fazendo um vídeo na intenção de que as pessoas assistam. E é legal isso, mas se forem duzentos, ou se forem mil, ou se forem dez mil, beleza, ótimo. Assim, não significa muita coisa pra mim, né? Eu quero... o legal é interagir. Todo mundo que colocou comentário sabe disso, assim. Eu respondi... do mínimo um joia eu dei. Em todos, sem exceção. Porque é legal essa interação, né? Eu gostei desse termo, assim. É, dos brasileiros é muito empiriquitado. E é verdade, é uma maquiagem super produzida. E aí coloca um fundo maravilhoso. Reclamaram no começo, com razão, de que meus primeiros vídeos estavam com música e a música era muito alta. Tirei. Beleza, assim. Ficou só essa minha voz fanha. E esse toda hora que eu fico fungando. E é o pequeno Matheus, dormindo ali no canto. Ele tava caçando mosca agora há pouco. E ela fala que ela gosta das coisas mais naturais. Se faz um vlog, por exemplo, esteja de pijama. Gostei. Achei bem legal a resposta dela. E ela falou também do tom mono... Assim, aquele monotom, assim, né? Tipo, a pessoa falava... Tem um canal aí que foi fazer uma... Uma resenha de um livro que eu fiquei puto da vida porque deu um baita de um spoiler. E a impressão que dava é que ele tava lendo um teleprompter, assim. Gagueje. Fale do jeito normal, como a gente fala, né? Isto não é uma aula. Eu sou professor, mesmo na aula eu faço isso. Qual a próxima pergunta? Qual o vídeo antigo que querias que os teus subscritores voltassem a ver? Ah, eu ouço o sotaque bonito. Os meus subscritores... Eu gostaria que os meus seguidores vêssem novamente o vídeo que eu fiz sobre uma comparação da obra da Virginia Woolf com a da Sylvia Plath. Eu gostei bastante, tanto de um livro quanto do outro. Gostei de ter feito essa comparação. E eu vou fazer de uma outra maneira. Com outras duas obras. Porque eu acho legal isso. Você colocar... Eu não vou fazer literatura comparada porque eu não sou literato nem professor de literatura. Mas eu acho legal. Esse é um vídeo que eu gostaria de ver. Eu vou colocar. Assim como o vídeo do canal do Henry Alfred Bugalho, o da Dora, eu vou colocar o vídeo embaixo na descrição do vídeo pra vocês verem novamente. A sexta pergunta... O que achas que está em falta no Booktube? Ou no Booktube. Também adorei isso. Ou no Booktuber. E eu acho que, assim... Hoje a gente tem centenas, dezenas, talvez, sei lá, milhares de canais. E isso é legal. Isso é ótimo. Quanto mais, melhor. Mas o que eu gosto do canal, como eu já disse, é quando o canal, de fato, apresenta o livro. E não simplesmente fala, assim, esse é Factotum, do Charles Bukovic, da edição da LPM. É uma edição de 172 páginas, páginas brancas. É um livro muito bom. E acabou por aí. Então, eu acho que, às vezes, o que falta é... Ah, e tem também. Se não leu, é... Estou muito curioso pra ler esse livro. Mano, qualquer livro que lhe interesse, você vai estar curioso pra ler, né? Isso é um fato. Se lhe causou interesse, você está curioso. Então, eu acho que o que falta em alguns canais... Tem outros que não. Eu sigo alguns que são muito bons. Recomendo. A fofa da Lili Tera Tami. Eu acho ela muito fofa. Livriza faz também muito bem. A Tati Feltrin, que já é a veterana, também faz muito bem. Ela é bastante segmentada. Ela tem uma rotina. Ela é profissa. Então, esses canais eu sigo e tem sempre essa preocupação em fazer essa comparação e tal. Então, eu acho que o que falta, na verdade, é fazer canais mais reais, assim. Se não, torna-se aula, né? E aula, eu já dou as minhas. E já tenho as minhas do mestrado, né? Então, eu não gosto de aula. Eu gosto de me divertir com literatura. Beleza? Essa semana eu ainda vou fazer um vídeo sobre... Deixa eu pegar aqui... Sobre esse, o Factotum do Kovsk, que é sensacional. Fiquei muito curioso para ler esse livro. E esse livro aqui, Triângulo Rosa, que... Ah, eu vou passar a capa mais lenta, porque a Dora também falou que eu passo muito rápido. Ó, Dora. Deu pra ver, né? Outras pessoas reclamaram também, Dora. Triângulo Rosa. Estava aqui em casa, esse livro. Fui esvasculhando ali para ler entre o livro do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. E uma baita de uma surpresa. É um livro curtinho. Gostei alguns errinhos, assim, de revisão, mas... Que livro, assim, bonito. Por incrível que pareça, assim, não é tão triste assim. É um livro bonito. Dá uma esperança na gente. Muito boa, tá bom? Aí eu vou fazer o vídeo desses dois. E assim que terminar, Em Busca do Tempo Perdido, que eu já estou quase no final. Beleza? Fiquei sabendo que vão lançar a Montanha Mágica, a Companhia das Letras, agora em outubro. Já fiz minha reserva na Amazon. Beleza? Espero que tenha gostado. Se gostou, joinha. Se não, joia contrário ou nada. E se inscreva no canal, quem não escreveu. Dora, beijocas, tá bom? Não vou taguear ninguém. Quem quiser, seja tagueado. Abraço pra todo mundo e um beijão pra Dora.